A CIDADE NO BRASIL pela plateia, identifico alguns rostos, algumas caras que já me são conhecidas e que me remetem aos momentos bons, a essa história relativamente curta que eu tenho, desculpe curta, essa história curta que eu tenho aqui nessa casa, nessa casa séria, nessa casa bem orientada e é realmente um grande conforto falar assim para a gente amiga, para uma casa querida, para os corações que nos recebem com esse acolhimento, com esse carinho. A Ivone Pereira dizia que entre as poucas alegrias que ela teve nessa encarnação dela, essas alegrias foram lidadas pelo Espiritismo. Então ela dizia que as poucas satisfações, ela nessa existência, ela devia à causa e ao Espiritismo. É óbvio que eu não tenho o mesmo nível de abnegação, de entrega da médium de Rio das Flores. mas eu reafirmo sim, que ao longo desses 35 anos, 36 anos de atividade, da pregação, um dos momentos mais ricos, mais inebriantes, mais confortadores que eu tenho experimentado. é quando Deus me possibilita movimentar a minha fala, a minha memória, sobretudo a minha emoção para transmitir aos amigos uma palavra de conforto, uma palavra de orientação e por isso então eu peço a vida maior, aos bons guias que morejam, que trabalham no Centro Espírita União, que eles auxiliem os nossos recursos, parcos que são, mas que eles possam ser mobilizados a fim de que nós possamos falar das coisas boas, dos aspectos positivos, dos aspectos em grandezação. que Deus nos abençoe. Naquela noite de 29 de agosto de 1997, o menino Ivis Ota, e eu abro parênteses aqui, pedindo auxílio, se alguém sabe alguma coisa de japonês, porque eu tenho uma expressão, um nome em japonês, em que eu nunca sei qual exatamente a síndrome tônica. Então, se eu cometer o erro aqui de uma pronúncia errada, equivocada, por favor, perdoem, aqueles que porventura saberiam o que seria a pronúncia certa. Mas Ivis Ota, um garotinho de 8 anos, estava brincando na sala de sua casa, num bairro dessa cidade, quando foi sequestrado por 3 homens encapuçados. E daí, algumas poucas horas, o menino era assassinado com um tiro no rosto, porque identificou quando os sequestradores levantam o capuz e ele reconhece um deles, que era um guarda, uma pessoa que tomava conta, um vigilante, de uma das lojas do seu pai, Masataka Ota. Naquela madrugada, o cunhado do comerciante chega em casa e diz que por fim acharam o menino, mas que ele havia sido assassinado, desde as primeiras horas da tarde, o japonês abre a porta de casa e dá um grito tão longo e tão alto, que segundo relatos, toda vizinhança acorda. As casas acendem as luzes, porque ele não conseguia conter dentro dele, tamanha dor, tamanha o golpe, e o que ele pôde fazer foi gritar daquela maneira. Nasce-lhe o desejo de ir às forras, de imprimir naqueles que fizeram aquilo com o seu filho e com ele a mesma dor, se arma e se propõe a matar os três, ou ir à casa dos mesmos e matar-lhes os filhos, para imprimir neles a mesma dor que ele estava sentindo no seu coração. Ele consegue no presídio uma licença para ver os assassinos do filho. A licença concedia uma vista por um olho mágico, mas na hora H, ele consegue entrar dentro da cela dos três homicidas. E quando ele entra na cela, os três automaticamente baixam os olhos, o rosto para o chão, envergonhados. Mas ataca a outra, chega cada um, mexe, catuca e diz, olha, olha para mim, olha para esse pai, para esse homem, que vocês destruíram a vida. Por que fizeram isso para o meu filho? Por que fizeram isso para o meu Ives? Nenhum dos dois se atreveu a falar nada. Nenhum dos três se atreveram a falar nada. E ele saiu dali, muito mexido. E em orações perguntava ao filhinho, afinal de contas, o que ele devia fazer. O que traria um pouco de paz, sossego ao seu coração? Seria o que o seu filho quisesse, preferisse, desejasse que ele fizesse. Ao longo do tempo, esse homem começa a descobrir que talvez o seu filhinho não quisesse ver o pai assassino. Talvez o filho não quisesse que o pai se vingasse daquela maneira. Até que um dia, esse homem se vê curado do desejo de vingança. Em orações sentidas ao filho, diz, filho querido, você pode ter orgulho do seu pai, porque ele é um homem digno, ele é um homem sério e vai viver assim até o final dos seus dias. Essa experiência nos remete a um sentimento desejado por nós, pelo menos ao que parece, mas extremamente difícil de alcançar, que é o sentimento de perdão. Sermos capazes de perdoar um pai que dava emprego a três sujeitos que por ganância decidem assassinar o filho desse homem. como é que um coração nosso, como é que um coração humano consegue lidar com essa coisa? Como é que alguém consegue revolver forças lá, sabe Deus, da onde? E neutralizar aquele impulso mal, aquela coisa ruim que amafa, que machuca, que oprime, que amassa o coração. todos nós, meus queridos, dizemos que perdoar é uma coisa maravilhosa, até que a gente tem alguma coisa a perdoar. É muito bom receitar perdão para os outros, mas às vezes não somos capazes de nós mesmos experimentar isso, porque perdoar meus amados não é fácil. Nós às vezes aprendemos, já ouvi várias vezes companheiros dizerem que você perdoa o outro para você se livrar daquilo. Há um entendimento de que você perdoa a pessoa para você ficar bem. E eu acho que não é bem isso que Jesus quis dizer com amar os inimigos. Esse é um multilitarista? Então, eu perdoo o outro para eu me sentir bem? Isso tem alguma coisa errada? Geralmente, esse perdão a gente perdoa a pessoa, mas alguém vem e diz e faz uma referência e a pessoa só não quer nem saber. ou não quero nem eu resolver aquilo, nem estou aí. Mas aí você sabe se a pessoa teve um favorecimento, teve uma sorte, está bem? A pessoa quase inconscientemente fala com Deus, até isso, Senhor, até isso, até sorte ele está tendo. Esse perdão chama de perdão fajuda. é o perdão que a gente pensa na gente, que a gente pensa que resolveu aquilo, mas quando a gente sabe que a pessoa, por exemplo, teve uma má sorte, a gente diz assim, está vendo? Nem precisei fazer nada. Deus resolveu, quer dizer, Deus assume a minha causa, me defende e faz o que eu queria fazer com ele, eu não precisei fazer nada. isso não é verdadeiro. O que é perdoar? Perdoar é você oferecer à pessoa uma memória apagada, é você não ter nenhum registro de mágoa, é você deixar a pessoa nascer de novo com uma história nova na sua vida, do zero. é não ter registro nenhum daquelas lembranças desagradáveis da pessoa. Você sabe que perdoou quando a pessoa te mágoa e você consegue depois de muito tempo, ou sabe Deus depois de que processos, você consegue olhar para a pessoa de novo com áreas de bondade, de boa vontade, não é fácil. Perdoar é você então deixar que a pessoa surja de novo vinho, do nada, como se ela não tivesse feito nada para você. O exemplo é tosco, claro, mas eu não me lembro de uma amiga que frequenta a minha casa espírita, que ao mesmo tempo que é uma pessoa muito querida a mim, é uma pessoa muito problemática, e às vezes ela me dá carona quando eu vou sem carro para casa e eu vou, tem noite que eu vou para casa feliz, é um papo que funciona, que acontece, é uma coisa agradabilíssima, mas tem noites que ela cisma para me atazanar, sabe, você fala uma coisa, vem outra resposta, você diz, meu Deus do céu, não foi isso que eu falei? E vai o trajeto inteiro, de desencontro, de falas atravessadas, de insinuações, eu às vezes penso que ela está falando em duplo sentido, aquilo me agonia, eu saio daquele carro, tinha ouvido falar em ódio cristão, em raiva evangélica, é assim que eu saio do carro, eu vou para casa, mas nossa, nunca mais eu pego carona, eu vou a pé para casa, mas eu não tenho carona, destruindo a morte por nada, eu vou indignado, pois meus queridos, na semana seguinte, eu entro naquele carro com um sem vergonha, oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu sei que o exemplo é muito simples, isso não é nada, é uma pessoa que gosta de mim, que me trata bem, mas de alguma forma nós nos alteramos, nós somos muito melindrosos, as coisas nos chocam, nos machucam, as coisas nos alteram, de uma forma intensa, do nada, já tem uma coisa mais agradável que é, você estar na esquerda de uma via dirigindo, e porque não tem ninguém, você se permite andar nela, na sua velocidade, sem correr, e do nada, aparece um sujeito lá, toda, vem atrás de você piscando, em velocidade, insistindo que você saia dali, eu sei que todos vocês devem gostar muito disso, mas eu sinceramente fico olhando, meu Deus, que agressividade é essa? Ele não estava nem na via, ele aparece, que vem em velocidade, ele fica atrás artesanando e jogando a luz, e mostrando o carro dentro, atrás do meu, e eu me sinto aquela pressão, aí nasce de novo aquele sentimento evangélico, eu sei que aqui vocês deixam, saem para a direita, e deixam o carro vir, passa, e vocês são capazes de rir, e dar um teu alquilho, eu sei que vocês fazem isso, vejam, que coisa simples, elas conseguem nos alterar, a gente tem vontade, eu não consigo, eu tenho vontade de frear, deixa ele encostar, deixa ele bater, perdoar, não é fácil, oferecer ao outro essa memória apagada, neutralizar aquele impulso de vingança, aquilo desaparecer da gente, e a gente olhar a pessoa de novo com ar de bondade, com olhar de bondade, se é por exemplo uma pessoa que a gente conhece, que tem uma certa convivência, se é uma pessoa alegre, ela gosta de fazer piadas, é uma pessoa engraçada, ela desperta riso de todo mundo, ela fala uma coisa e todo mundo rir, como é que a gente sabe que a gente realmente esvaziou daquele sentimento ruim, quando essa pessoa fala uma brincadeira no meio, todo mundo rir, e a gente rir também, já que todo mundo rir, é uma coisa engraçada, a gente se dispõe, se desarma e rir também, porque até ali, ela falava as coisas mais engraçadas, todo mundo rir, é que ela se ama, quando a gente se propõe a desarmar, quando a gente consegue limpar o coração daquilo, daquele sentimento ruim em relação a pessoa, e vê-la de novo, nova, com uma história totalmente limpa na nossa vida, isso é perdão, daí Jesus usar aquela bela imagem, se alguém te ofender numa face, vira outra, porque a face machucada, aquela que foi golpeada, por mais que a gente queira oferecer a mesma, ela talvez ainda tenha as marcas do tapa, talvez ela ainda esteja dolorida, talvez ela ainda esteja vermelha, e se nós termos a mesma face, ela tem as marcas do golpe anterior, e Jesus sábio diz, dá-la com a face, porque essa está limpinha, essa está virgem, essa está nova, e o sentido do perdão, queridos, é esse, o mais difícil, talvez seja a aquisição espiritual, mais difícil que nós temos no nosso plano evolutivo, ninguém se engane, porque as vezes, nós não nos vingamos, porque não temos condição de fazê-lo, porque não existe coisa pior, do que o inimigo mais poderoso que a gente, ele fica aguardando uma chance, ele fica aguardando uma oportunidade para ir às forras, e o desgraçado não dá oportunidade, nós podemos nos vingar, é da natureza humana o revide, existe talvez em nós o senso de justiça que apela para a vingança, a lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente, ao que levou Gandhi a dizer a prevalecer essa regra, o mundo seria um mundo de caolhas e desdentados, porque se nós fôssemos tirar o olho e o dente daqueles que nos machucam, realmente não ia ter ninguém com a dentição total, nós podemos nos vingar, é uma opção, mas lembrem-se de que quando nós procuramos o revide, quando nós elaboramos um plano e conseguimos realizá-lo e colocar a pessoa no seu devido lugar, fazer com que ela assine o que ela fez conosco, isso nos torna tão iguais ao inimigo, que nós ficamos meio parecidos irmãos gêmeos do inimigo, não é produtivo irmãos, humilhar, perseguir, levar o outro ao extremo, ao desespero, não é fácil, não é bom, alguns dizem que o que levou Adolf Hitler ao poder da Alemanha foi exatamente, foram as regras, a humilhação que a Alemanha sofreu pelo tratado de Versailles depois da primeira guerra e o mundo explodiu em horrores, o gato, o gato é um animal sinistro, é um animal estranho, quando você empurrá-la ele vai para trás, ele recua, 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 e quando você está empurrando, mas o gato quando ele não pode mais recuar, quando ele não pode mais ir para trás, o que resta a ele? Pula em cima do agressor, e às vezes levar a pessoa a esse desespero é algo muito desastroso para nós, então o perdão, o perdão verdadeiro envolve uma manifestação de amor, Jesus quando nos pede para perdoar os inimigos, ele está se referindo a um mandamento do Levítico, amar o próximo, o amigo como a si mesmo, e então diz, ouviste o que foi dito, amar o outro como a si mesmo, e eu porém vos digo, amar os vossos inimigos, Jesus estava se referindo a um mandamento do Levítico, um dos cinco livros atribuídos a Moisés, mas o Levítico meus irmãos, é um livro de leis, é um livro de regulamentos, e quando a gente regulamenta, quando a gente estabelece a lei, nós não somos plenamente livres, é um mandato, é um regulamento, então, e se o amor é uma manifestação livre, nós temos de transcender, o gesto de perdoar alguém, envolve um sentimento de amor, o perdão seria inexplicável do ponto de vista da justiça, porque fez, leva, tomou, apanha, então, nós temos de acrescentar, temos de procurar outros elementos, e vamos encontrar, nesse sentimento do amor, nesse grau a mais, nessa capacidade divina, a possibilidade de ver o agressor, um inimigo, de uma forma diferente, talvez, um dos sentimentos, um dos mais reveladores, do que pode a pessoa em base de amor, perdoar a outra, é o sentimento de mãe para filho, quantas vezes, o filho é um irresponsável, é um perdido, é um desorientado, é um João ninguém, a vizinhança, fala mal dele, algumas amigas vão recriminar aquela mãe, porque dá boa vida àquele filho cafajeste, pois ela dá chance, chances e chances quantas ele precisava, existe um caso na minha vida de uma senhora que frequenta um centro que eu falo nessa casa há uns 33, 35 anos, eu era muito jovem, quando eu comecei a fazer a palestra, fui a essa casa, num bairro da zona norte do Rio, e essa senhora se aproximou de mim, e talvez porque eu mediasse a idade do filho, eu tinha 20 anos, ela veio a mim e disse, o que que eu faço com esse meu filho, que é um drogado, ele está perdido, começou com maconha e agora está totalmente entrega ainda, não existia crack ainda, então, o que que eu faço com esse menino e fale você, imagina queridos, o que que um garoto de 20 anos tem a falar de um drama desse, de trazer um filho drogado, a única coisa que me ocorreu a mim, a única ideia que tive naquela noite, 35 anos atrás, quando disse, não vem, faz o seguinte, se você puder, não tranca a porta para quando ele quiser entrar, deixa o basculante só basculado, não fecha, não tranca o basculante, de modo que quando ele quiser entrar, ele encontre a porta aberta, vocês estão entendendo a minha proposta, era que quando ele se cansasse daquela vida, quando ele percebesse que estava machucando a pessoa mais querida, a pessoa mais importante até então da sua vida, que ele voltasse para casa, abrisse a porta e entrasse de novo para a sua vida, alegrando aquele coração de mãe, eu vou a essa casa duas vezes por ano, e todas as vezes, esses 35 anos que eu vou a essa casa falar, eu pergunto a ela, e aí, vou dar o nome a ela de Vilma, e aí Vilma, como é que está o nosso menino? E ela diz, Eduardo, o basculante só está encostado, volto seis meses depois, e diz, Vilma, e aí o moço, Eduardo, a porta só está encostada, mas ele não quis entrar ainda, 35 anos, eu ouço essa mulher sentada numa das cadeiras da plateia, ao final, veio a pergunta, há dois anos atrás, eu fiz a palestra e a vi, ela estava muito escoada, muito magra, denunciando uma doença grave, suspeitei tratasse de um tumor, e era de fato, ela estava muito emagrecida, muito desfalecida, e o centro tem uma palestra do segundo andar, e ele então ao final da palestra veio a mim, segurou o meu braço, e descemos, estavam descendo as escadas, e conversando exatamente sobre o menino, e eu disse, então, como é que está ele? Ah, Eduardo, você não tem ideia, você não tem ideia do que eu tenho sofrido, e o quanto que eu amo ser infeliz desse garoto, você acredita que um dia desse, eu estava na poltrona que sobrou da minha mobília, é a poltrona que eu faço tricô, o crochê, aqui com os sapatinhos dos escovais da casa, ele entrou, já tinha o rosto totalmente transtornado, estava enlouquecido, estava totalmente alocado, ele entrou, pela maneira que ele entrou, eu vi que ele estava transtornado, foi lá dentro, bateu porta, bateu coisas, não achou nada procurando alguma coisa para vender, para comprar mais uma dose, e quando estava saindo, me viu ali mexendo eu na minha agulha, só eu sei como é que eu controlava a minha mão, para não começar a tremer e chorar, mas eu olhei para ele mexendo naquela agulha, de picô, fazendo, e ele olhando para mim com óleo de ódio, e eu olhei para mim mesmo, dentro de mim, e cantei assim, Eduardo, se eu não te amasse, tanto assim, só o amor consegue fazer isso, só o amor consegue fazer com que a gente dê uma chance à pessoa, é como se ela não nos quisesse nada, é como se a gente desse ela outra chance, outra chance, outra chance, me lembrando do Chico Xavier, quando uma senhora foi a ele, então o Chico, é verdade, a pergunta que Pedro fala de Jesus, mestre, então o devo perdoar, quantas vezes, Jesus diz, setenta vezes, sete vezes, e o Chico respondeu para a senhora, dizia, minha senhora, já fiz a conta, dá 490, aí a senhora faz o seguinte, dizia o Chico, a senhora, a pessoa faz uma agressão, a senhora perdoa, olha, uma, a pessoa faz outra, aí a pessoa leva, e vai, e vai, eu digo a senhora, a senhora faz o seguinte, quando chegar lá, por sempre, pouca, a senhora, para de contar, o pessoal vai ter contado, até 490, perdoa para sempre, era assim de beleza, com o que o nosso Chico falava, a respeito dessa coisa, dessa oportunidade, que só o amor consegue fazer, nessas relações complicadas, mas, se é o amor de mãe, que permite a ela, fazer aquilo pelo filho, dar a ele, olha, hoje o, 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 o Cláudio que me dirige a reunião, disse que eu posso falar até as 10h40, como eu não me aguento ouvir tanto tempo, vou fazer uma palestra mais curta, interessante, que se é o amor da mãe pelo filho, que faz com que ela ultrapasse todos esses momentos bem, eu fico muito curioso para saber se numa noite dessa qualquer, ele num momento enlouquecido, ligasse para a mãe e dissesse, mamãe, hoje eu não vou dormir em casa não, porque eu tenho uma senhora que trata de mim tão bem de mim como a senhora, e eu vou dormir na casa dela hoje, porque eu estou me sentindo melhor aqui do que na casa da senhora, eu queria saber se ela ia gostar, se ela ia perdoar o filho, como outras vezes ela perdoa, não perdoa, não perdoa, da mesma maneira, aquilo dói mais do que as noitadas enlouquecidas, nos morros comprando droga, simplesmente porque isso mexeu na relação dos dois, ele era o perdidão, o desorientado, o maluco, mas a relação dela era com ele de mãe e filha, e mãe e filho, se ele rompe isso colocando uma outra pessoa nesse papel, isso é um desafio ainda maior, e é por isso então, talvez, que na relação a dois, a gente suporta o outro, se ele é grosseiro, se ela é ciclotínica, varia de humor, se ele é solvina, se ela gasta demais, nós perdoamos isso tudo, mas a traição, aí é demais, perdoar, quem nos passa para trás, naquilo que é a relação de dois, não é fácil, não é fácil, porque isso atinge, a natureza da relação, daí, que perdoar, traições, na relação de vida a dois, não é fácil, mas existe, existe, em 2016, em abril de 2016, eu fui a Chapecó, fazer uma palestra, na Sociedade Espírita Miserra de Menezes, e eu anunciei o tema, amor, alimento da alma, e essa senhora se mobilizou a ir à palestra, porque tinha problemas dessa natureza com o marido, e fez com que ele jurasse que ia à palestra, imaginando que talvez o que eu falasse, pudesse alterar a conduta desse homem, e ela então, sentou-se no auditório, sentou mais para trás, enquanto começaram os preparativos, ela olhava para ver se ele vinha, eu comecei a palestra, e ele não chegava, eu falava, ela olhava para trás, e ele não chegava, incomodada, porque ele prometeu a ela, que iria para a palestra, e ela se sentiu muito frustrada, até que em determinado momento, dessa palestra, eu chego a dizer, que às vezes o amor, compreende, aceitar o outro no seu time, na sua velocidade, no seu tempo, às vezes a pessoa não anda no mesmo nível, no mesmo padrão, que nós gostaríamos, quantas vezes nós percebemos, um desnivelamento cultural, de apreciação, de valores, e ainda assim gostamos da pessoa, então dizia que o amor, até isso ele faz, unir diferentes, pessoas de níveis diferentes, conseguem uma tônica de sentimento, de afinidade, que troca a relação a dois, ela ouviu isso, e tomou para si, é como se ela, tivesse a assumir, que ele era daquele jeito, e ela então, durante a palestra, ao final dela, ela decidiu, eu vou ser diferente, então, em abril de 2017, no ano passado, depois da palestra, que eu tinha feito, no outro local, ela foi, e disse, Eduardo, eu tenho te contar isso, você no ano passado, há um ano atrás, você me fez rever a relação com esse homem, daquele dia em diante, eu sabia as bobagens, as porcarias, que ele fazia na rua, de vez em quando, chegava para mim, uma ideia, uma notícia, uma fofoca qualquer, e eu decidi, amá-lo a si mesmo, torto, todo errado, mas eu disse para mim, que a despeito disso, eu amava esse sujeito, e hoje, Eduardo, um ano depois, você vem a falar para mim, a respeito da sobrevivência, da vida, que nunca morre, porque ele foi um daqueles, que estavam, no voo, 2933 da Lamia, que matou, os 71 pessoas, daquele voo, que fazia, da seleção, já reconheci o futebol, durante esses meses, de abril a dezembro, ela conseguiu, manter uma relação, com esse homem, que depois, um ano depois, ela se dizia, eu amei esse sujeito, eu fui íntegra, com o meu amor, com o meu sentimento, não importa, o que ele fazia, com esse sentimento, mas, eu amei esse sujeito, e hoje, eu morro, de saudade, eu oro, e choro, de imensa saudade, por esse homem, são quadros, da vida, queridos, são quadros, que cada um, de nós, vai adaptá-lo, segundo a sua realidade, como eu disse, não é fácil, perdoar, talvez, uma maneira, de a gente entender, o outro, de perdoar, é reconhecer, a humanidade, do outro, é o quanto, que o outro, tem de humano, e o quanto, que nós somos humanos, de modo, que, para nos planificarmos, como humanos, nós, às vezes, temos de respeitar, o outro, naquilo que ele é, uma das, talvez, uma das técnicas, de perdoar, se é que existe técnica, seja, a percepção, de que nós estamos, muito próximos, não nos acharmos, as pessoas, mais maravilhosas, e que a outra, é uma pessoa, infeliz, é uma errada, é uma pessoa, desgovernada, na vida, se nós tentarmos, talvez, nos aproximar, da humanidade, dessas pessoas, inimigas, ou que nos lesaram, nós vamos permitir, que elas sejam, humanas, assim como nós, também, permitimos, a nossa humanidade, Gandhi, só decidiu, fazer a carreira, que fez, libertando ainda, do poderinho inglês, quando um dia, estava ele, confortavelmente, sentado, num trem, na classe, A, do trem, na classe VIP, e o sujeito, chega, nem porque, ele era de cor, expulsa-o do trem, quando ele é jogado, para fora do trem, ele começa, a perceber, qual era a dor, o nível, de sofrimento, que os seus, irmãos de cor, sofriam também, e ali, uma semana, depois, ele reúne, todos os, indianos, de esportes, e começa, a sua campanha, de não violência, que tiraria, a Índia, do poderio inglês, hoje, na confluência, de Israel, e Palestina, ali, existem, paz, que transcendem, os problemas, políticos, que há, entre Israel, e Palestina, porque são, pais, que se uniram, na dor, da perda, dos filhos, pelo conflito, e a dor, uniu, essas crianças, a dor, uniu, essas famílias, então, eles esquecem, esses problemas, de briga, entre os palestinenses, e os israelitas, e fazem, um pacto, para trabalhar, em nome da paz, porque, se uniram, na dor, no sentimento, comum, de perder, o filho, por aquele, complicado, conflito, então, às vezes, é o reconhecimento, da nossa humanidade, do quanto, que temos, em nós, do outro, do quanto, que nós, nos permitimos, ser, como nós, mesmos, somos, é que, damos ao outro, a possibilidade, de ser, errado, e, dá a ele, a possibilidade, mais uma chance, também, como nós, damos, a nós mesmos, então, quando, nós, nos aproximamos, e, não nos sentimos, tão maravilhosos, tão melhores, maiores, essa proximidade, pode, nos auxiliar, a identificar, o outro, como sendo, humano, e possível, passivo, de erro, como nós, como eu disse, não é fácil, perdoar, um dia desse, me permitam, uma experiência, particular, eu estava, num supermercado, próximo, a minha casa, um mercado, pequeno, e, eu, conduzindo, meu carrinho, de compras, sem querer, totalmente, sem querer, esbarrei, um pouco, num carrinho, de uma senhora, ela, apoiada, no braço, do carrinho, dela, de compras, esperando a fila, mexendo, no celular, mas, ela, estava, tão relaxada, ela, estava, tão, ali, confortável, mas, ela, estava, numa rede, mexendo, no celular, e, eu, passo, com um carrinho, e, esbarro, no carrinho, dela, com um carrinho, de compra, faz aquele bagulho, para, que isso, o senhor, não olha, não, mas, ela, falou, com uma agressividade, ela, falou, com uma raiva, parecia, que, ela, estava, esperando, aquilo, ela, explodiu, e, meus queridos, me contamem, mas, eu, tão, indignado, eu, fiquei, com tanta, raiva, daquela, senhora, porque, eu, esbarrei, num carrinho, não, era, para, aquele, espetáculo, todo, e, aí, eu, parei, com um carrinho, ela, bem, tanto, daquele, jeito, e, eu, segurando, meu carrinho, comecei, a, tremer, comecei a ficar nervoso, se eu volto, ou não volto, eu, volto, ou não volto, botar ela no lugar dela, tinha vontade de fazer isso, queridos, e, esses primeiros segundos, são os mais críticos, esses primeiros minutos, nós temos de travar uma briga, e, reculhar, com nós mesmos, na vontade de ir lá, e falar a mesma coisa, se não o pior, mas, eu comecei a pensar, se eu for lá, e ela descer mais o nível, até que ponto, eu estou pronto, para descer junto com ela, até que ponto, eu vou, na agressividade, e comecei a pensar, que a minha proposta, é procurar, dessa boca, sair coisas positivas, lembrei, do meu compromisso, da minha tarefa, de falar coisas boas, e imaginei, que dessa boca, tanto quanto possível, pudesse, não sair coisas ruins, e tremendo, e decidi, não ir, até porque, pensei eu, imagina as pessoas, que me veem ali na rua, todo dia, para lá e para cá, um gesto, de bom moço, boa gente, eu já fiquei imaginando, quem visse ali, brigando, discutindo, você querendo, com aquela senhora, já fiquei imaginando, quando eu passasse na rua, aquele ali, aquilo é tão boi, como entrar na briga, mas dá uma boiada, para não sair, já fiquei pensando, que ia falar de mim, comecei a ficar vergonha, disse, não, isso não condiz com você, aí fui meus queridos, eu digo a vocês, por longo tempo, aí fui para a minha fila, ainda tremendo, decidi não ir, não responder, a altura, que a meu ver, ela merecia, fiquei lá, eu olhando, ela na fila dela, mas também, tipo assim, pensar, ah, se o cartão dela, impera na mão, ela não vai ser empacada, pequenas maldades, não precisava fazer nada, aí quando ela passou, eu acho que nada aconteceu, você nem sabe, se lá fora, a bolsa dela não arrebenta, e claro, quem está passando na hora, já diz, e aí, mas graças a Deus, vocês merecem mais sinceridade em mim, não foram poucas horas, foram alguns dias, eu faço caminhadas matinais, e nessas caminhadas, eu ia cobrando de mim, Eduardo, você tem que superar aquilo, você não pode ficar com aquilo, e meus queridos, eu acho que hoje, se eu a vir no mercado, eu consigo neutralizar, aquela coisa ruim, eu me lembrei também, que eu estava muito agitado, muito corrido, será que eu também, não bati mais forte no carrinho, do que eu pensei que bati, talvez ela não estivesse no seu dia melhor, talvez ela estivesse com problema, tudo aquilo, eu levei tudo isso em conta, para não revidar, para não me vingar, e posso dizer, que eu estou melhor, do que eu estaria, se eu tivesse revidado, não é fácil, talvez seja, a última aquisição espiritual, que nós possamos almejar, nesse mundo, seja a capacidade de perdoar, de entender o outro, na sua humanidade, nas suas possibilidades de erro, quando nós, talvez, descemos da nossa condição, de maioridade, de maiores, de grandiosos, isso ajuda, sei que, me chamou muita atenção, Jesus dizer, que os publicanos, e as veredrizes, entrarão primeiro, no reino dos céus, do que a vós, e eu fico tentando entender, o que Jesus queria dizer, com os publicanos, traidores da pátria, aqueles que tiravam dinheiro, dentro dos seus conterrâneos, e mandavam para Roma, essa gente, que envergonhava a nação, que tinha vergonha, do que faziam, o que Jesus, queria dizer, com dizer, que essa gente, e as meretrizes, entrariam primeiro, no reino dos céus, do que a vós, os dois grupos, que embora, fizessem, o que faziam, tinham, vergonha de si, tinham, uma falta, com eles próprios, se sentiam, humilhados, com eles mesmos, porque reconheciam, que estavam errados, talvez, queridos, seja isso, que Jesus, quisesse dizer, na medida, em que nós, conhecemos, os nossos erros, as nossas possibilidades, de engano, desconstruirmos, aquela ideia, de que somos, as melhores pessoas, do mundo, que fazemos sempre certo, e isso, talvez, nos ajude, a nos aproximar, do outro, sobretudo, em base de amor, compreendendo, talvez, o sofrimento, do próximo, quem nos dá, uma lição, desse sentido, é o mero, escrevendo a sua ilíada, oitocentos anos, antes de Jesus, ele mostra, o que pode, o milagre, o que pode acontecer, como nós damos, ao inimigo, a possibilidade, de ele mostrar, as fragilidades dele, é um incidente, que ocorre, entre a guerra, entre, Troia, e os gregos, uma guerra, de dez anos, em dado instante, Aquiles, o principal, herói grego, briga, se desentende, com Adameão, o rei dos gregos, e se retira, e retira, as suas tropas, das forças gregas, e as consequências, foram terríveis, para os gregos, o exército, e as forças, troianas, invadiram, e destruíram, boa parte, do exército grego, porque não tinha, o reforço de Aquiles, a ponto de Heitor, o filho de Príamo, matar, pátroco, que era o melhor, amigo de Aquiles, quando Aquiles, sabe, que Heitor, príncipe troiano, havia matado, seu melhor amigo, o seu sangue, esterve, de ódio, e de raiva, ele se arma, e parte, para cima, do exército troiano, matando, tanta gente, desafia Heitor, para um duelo, e mata, o príncipe troiano, depois que Aquiles, mata Heitor, no duelo, mutila-o, e com, mordacidade, com crueldade, desfila, arrastando, o corpo de Heitor, em torno da sepultura, de pátroco, enquanto, a família troiana, assiste, em espetáculo, de horror, vendo o filho, sangrando, já morto, destilando, de maneira, mortais, e cruel, em torno, da sepultura, de pátroco, Aquiles, prometeu, não devolver, o corpo, de Heitor, para ser enterrado, e deveria ser, carpomido, pelas aves, de rapina, o que significava, que a alma, de Heitor, jamais, cediria a paz, do outro lado, conta-nos, a Helíada, que numa noite, primo, rei de Troia, pai de Heitor, usa o disfarce, e vai ao acampamento grego, e chega a tenda de Aquiles, e lá chegando, para espanto, dos soldados, em torno de Aquiles, o velho rei, tira o disfarce, se mostrando, quem é, diante, do herói, grego, mas o velho rei, se agacha, e se humilha, começa a chorar, falando, seu amor, pelo filho, falando, que gostaria de dar ao filho, uma sepultura digna, e as lágrimas, de primo, sensibiliza o coração, de Aquiles, que se lembra, de Páfrica, com seu amigo morto, e do seu pai, também morto, e o grande guerreiro, se agacha, e os dois homens, choram seus mortos, o verdugo, Aquiles, e o pai sofrido, os dois homens, choram seus mortos, por fim, Aquiles, levanta-se, pega nas mãos, um jeitor, e levanta-o, com delicadeza, em calma, pega o corpo, o jeitor, e com todo o cuidado, deposita nos braços, do velho rei, temendo, talvez, não pudessem, ele suportar o peso, e ele sustenta, com o rei, o filho do seu inimigo, que amatou, o seu grande amigo, e ali, naquela cena, os dois inimigos, se olham, em maravilhosa, e silenciosa, admiração, a dor nos une, queridos, a dor, nos torna, mais irmãos, eu disse, que perdoar, não é fácil, não se incomodem, com os casos, que vocês, talvez, não consigam resolver, isso é meta, o dia, que nós, conseguirmos, perdoar, integralmente, é porque, teremos aprendido, a amar, plenamente, e isso, é meta, para nós, mas, isso, não quer dizer, que a gente, não faça, algum esforço, nesse sentido, compreendendo, que, devemos, sim, permitir, aos outros, se confundirem, se errarem, porque, nós, realizamos, isso, por nós, mesmos, a despeito, das exigências, com nós próprios, me perdoem, queridos, essa divagação, ao longo, desta hora, falando, a vocês, uma proposta, que está, talvez, acima, de alguns, de nós, talvez, de nós todos, mas, é a meta, e se, talvez, eu não quisesse, ter falado, todo esse tempo, para vocês, sobre o perdão, sabe porquê? Sabe porquê, que nós, devemos, perdoar o outro? Sabe porquê, que nasce, num dever, de consciência, nós, e nós, entender o outro, nas suas fragilidades, nos seus erros? é porquê, meus amigos, estamos todos, no mesmo barco, boa noite a todos. Mestre Jesus, mais uma vez, que agradecemos, Senhor, as palavras, de conhecimento, e responsabilidade, e acima de tudo, Mestre, te rogamos, para que possamos, colaborar, exatamente, com os encarnados, na socialização, e na expansão, do amor universal, e sem ter o recurso, total, em nossas mãos, nós não poderíamos, agir de maneira, acontento, na expansão, do amor universal, porque, muitas vezes, em nossos corações, são migalhas, aquelas, que estendemos, junto, as nossas mãos, Senhor Jesus, ser conosco, para que, transbordem, de amor, não de gestos, as nossas mãos, para que, os nossos braços, ao se levantarem, abracem, o nosso semelhante, com o nosso pensamento, e sentimento, não com os nossos braços, Senhor Jesus, ser conosco, para que possamos, entender, que, muitas vezes, através do pensamento, nós podemos dar, junto, com o mundo espiritual, uma certeza enorme, de calor e de amor, ser conosco, Mestre, para que a expansão, dos sentimentos, se faça, através, não de gestos, mas sim, de colaboração, e de amor, ser conosco, Mestre, através do passe, do verbo, da encirprecificação, para que, através de todo, este conjunto, de doação, possamos viver, numa sociedade melhor, ser conosco, Mestre, hoje e sempre.